A feijoada da Pai já é tradicional aqui em Ponte Nova. Ela já acontece há mais de 20 anos, me parece que são mais de 24 edições. Então ela já faz parte do calendário sociocultural da cidade. Uma feijoada bem tradicional aqui em Ponte Nova. E ela tem dois objetivos. Primeiro, proporcionar um evento para a comunidade. E a outra é arrecadar recursos que nos ajudam muito aí nas nossas despesas. Então, impossibilitados de fazer uma feijoada presencial, com música ao vivo e tudo, a gente resolveu fazer um novo sistema, que é o drive-thru. Ou seja, a pessoa busca a feijoada aqui na Pai ou a gente entrega em domicílio, o chamado delivery. Nós vamos realizar em três sábados, em três sábados diferentes. Nós vamos fazer no dia 27, agora de junho, dia 4 e dia 11 de julho. Então, são sábados. E a gente já, a partir de amanhã, a partir do final dessa semana, a gente já começa a vender os convites. Para a gente ter também a noção da quantidade, quantos que a gente vai poder preparar. E os preços também são sempre os preços bem acessíveis, bem populares. Para que a gente possa entregar na casa, no endereço da pessoa, 30 reais. Para a pessoa buscar aqui, que é o drive-thru. E a gente pede também que as pessoas façam isso, porque o nosso sistema de entrega não é tão amplo. Então, as pessoas que quiserem buscar todo o cuidado necessário, ela não vai precisar de entrar dentro da Pai. Aqui mesmo, no pátio externo, a pessoa recebe as marmitex. E são a quantidade para duas pessoas. É bem farta a nossa feijoada. Pode fazer contato através das redes sociais com a Pai de Ponte Nó, através do telefone. Pode também, todos os nossos funcionários vendem os convites. Então, a gente cria uma rede bastante ampla, funcionários, diretores, colaboradores. Então, tem um hall extenso de pessoas que têm o convite para vender. Então, a gente tem um hall extenso de pessoas que têm o convite para vender.